Peão Bambeiro Peão Bambeiro Na palma da tua mão Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Me chama de seu tempo, fico bem assim A vida inteira quero ser teu pai Dança porra no baile do teu coração E todo dia a gente se amar Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Quero que uma coisa me aconteça E essa coisa não te saia da cabeça Rodando a vida Rodando a vida quero ser teu pião Peão Bambeiro Na palma da tua mão Rodando a vida quero ser o teu pião Peão Bambeiro Na palma da tua mão Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Me chama de seu dengo Fico bem assim A vida inteira quero ser teu pai Dança porra no baile do teu coração E todo dia a gente se amar Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Pois é, se for A mara da gente embora Mas o porra não quer parar Noite de lua cheia O Nordeste Brasil Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 eu me derrei no calor do teu amor Ai, 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 eu me derrei no calor do teu amor